Eu vejo quatro chamas do lado direito, pregado sobre a parede E quatro chamas do lado esquerdo, pregado sobre a parede Eu vejo um anjo de roupa branca, com um pistulinho na mão Está em cima para voltar Esta noite, o senhor está me dizendo Vai tocar em vidas neste lugar Vai tocar em vidas neste lugar Nada, tudo em mim, amei, 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 amei Eu não estou pregando o Espiritismo Eu estou profetizando Alguma coisa vai andar dentro de você agora Eu estou pregando o poder de Deus O sobrenatural de Deus Alguma coisa diferente, estranha O que polícia acontece quando o profeta profetiza O revolício acontece quando o profeta profetiza Se Deus é com ele, então quando ele profetiza Os ossos começam a se estravar Aonde houver um tumor, aonde houver uma gastrite, aonde houver um mioma, aonde houver um câncer, aonde houver uma infernidade mais ferida, aonde houver uma raiz cancerosa, doença indubada O meu Deus é maior 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 Meu Deus agora é Senhor Eu confesso que sou pó Eu confesso que sou cinza Eu sou pecador Mas eu me escondo atrás da cruz Eu me escondo debaixo do teu sangue Ah meu Pai Eu estou debaixo da cosma Agora eu sinto mais Tu não pode atrapalhar Tu não pode bloquear O ar de Deus aqui agora A presença do Senhor Tu não pode atrapalhar O meu Deus é maior O meu Deus é maior Conhece doutora agora meu Pai Conhece doutora agora Senhor Anestesia meu Deus Filhos agora Anestesia vidas agora Anestesia vidas agora Anestesia vidas agora Anestesia vidas agora Agora Senhor Agora meu Pai Adoneste vidas agora Filhos que estão acometida De doença crônica Filhos que se encontram Com doença Pensa na alma Pensa nos lim Pensa na visícola Tomou no intestino Em permissão de mexiga Pensa no interior Lioma Cisto Cristo O meu Deus é maior Se você vier lá fora Deus vai tocar em você agora Se você vier aqui dentro Deus vai tocar agora Para e peste a doença Para e peste a doença Agora Vem pra fora Abra tua boca E joga pra fora esse tumor E joga pra fora esse tumor Essa hernia desaparece agora 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 Abra e receba Receba Agora Em nome de Jesus Agora Toma, 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 toma Toma, Senhor Toma, Senhor Toma, Toma, Toma A anestesia Toca, toca Toca, toca agora, Senhor A doença Que te vem com barba A doença Que te não oculta Que te vem na cabeça Venha, entupida Coração inchado Faça um tecido O meu Deus O meu Deus é maior Todo o ouvido Toda a cabeça O meu Deus é maior Essa lourada canta O meu Deus é maior Essas amígdola Infeccionada Invitada Esse tiroide O meu Deus é maior O meu Deus é maior Vem agora pra fora Tem pessoas que começam a resistir Mas tem gente com dor no estômago É Deus manifestando É Deus tocando É Deus tocando É Deus tocando Arapa da gachanda Arapa da gachanda Arapa da gachanda Toca, carinha, espírito Toca, carinha, espírito Toca bem forte Toca bem forte Toca bem forte Eu quero que estas pessoas Que sentem dor na cabeça E dor no ouvido E dor na garganta Eu quero que você se liga com Deus agora Deus quer das minhas filhas aí Toca em pessoas aí Tem pessoas que estão com doença Na cabeça Tem gente que está com uma enfermidade Oculta sobre a cabeça Hoje o meu Deus vai tocar Vai tocar Vai tocar Vai tocar Toque agora, Senhor Toque agora, Senhor Agora 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 Toca bem, espírito Toque agora Toca, toca Toca bem, espírito Toca, meu Deus Toca, Senhor Agora 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 A igreja continua orando Guerreando Estamos em uma batalha Um dia bonito Não vai acontecer Mas eu creio que vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Aquele rapaz Que está com a mão sobre a cabeça, meu filho Se você crê em Deus Vem aqui, por favor Você Que está com a mão na cabeça Olhando para trás Vem aqui, você vem cá Você vem cá Você vem cá Olhando para trás Olhando para trás Sobre lá Sobre lá Vai mais um, né, gente Vai mais um, né, gente Vai mais um, né Vai lá, irmã Ajuda lá E aí A CIDADE NO BRASIL O que é isso? E o inimigo havia perdido a sua alma Mas ouvia você passando pelo vale da soma da morte Deus me manda dizer pra você Que te trouxe aqui nessa noite Pra dizer pra você Que tem uma porta grande que vai abrir pra você aí pra esse ano Deus diz não tema Até aquelas pessoas que não acreditam em você Vão passar a acreditar em você Porque eu te tomo pela tua mão direita E te faço ser conhecido E honrarei você esse ano Na terra que os teus pais estão Assim diz o Senhor do Senhor do César Levante a mão pra cima de quem é a cura desse rapaz Porque o meu Deus te cura nessa noite E essa dor que você sentiu na sua cabeça A partir de hoje você não sente mais Isso chama-se cura E um tipo de uma cauterização De um mal que estava na tua cabeça Deus queima hoje Em nome do Jesus de Nazareth Se a igreja foi nisso Diga glória a Jesus Agora que o meu Deus te cura agora 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 Essa mulher já começou Jogar pra fora a doença A doença já sai pelo nariz Levanta aí O teu corpo vai começar a rejeitar o mal que tiver no seu corpo O seu corpo vai jogar pra fora a doença agora 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 Se você ver o viajão soldado passando mal Fole para os joveiros de buscar Dê um sinal Aravando Aravando minha gada Agachando a rapazepia Doença no útero E o macacin Sai pra fora Eu profetizo ainda hoje Essas mulheres que tem doença no útero E negra hoje mesmo O meu Deus joga pra fora E joga pra fora Vai sair pela humida Porque Deus é velho e Deus é poderoso É a banda agachando a capa andará na raya É goste de força fidel É goste de força que eu surgiu Então ela tem que ficar quietinho Ela não se machucar Tudo bem Sente na cadeia porque ela pode machucar também Pode cair, machucar e Estraturar o que já foi negado aí E a madraca, a ceia, a medeia, o meu pai E a madraca Essas dores que acontecem na oração São uma doença que se manifesta, viu? A doença que se manifesta, tá? Isso Essas pessoas que não tinham de entrar Estão recebendo uma cura Luminária Deus tá mexendo aí Aonde a medicina pode mexer Ainda a medicina pode mexer Olha lá Olha o que tá acontecendo aí Olha o que tá acontecendo aí Olha o que tá acontecendo aí Olha o que tá acontecendo essa mulher aí É o poder de Deus. É uma manifestação divina. Essa outra aqui, olha que doa ela. Olha que doa ela, que doa ela. É muito doa que doa ela, que doa ela. Hã? Eu vou mudar até três. Estou mudando. Ela vai jogar para fora esse mal pelas fezes e pela urina. Olha o tanto de vidas, Pascô. Que Deus está tocando. Estão se sentindo dores no momento. Porque a doença está se manifestando. A doença está se manifestando. Eu disse, Deus, eu não quero colocar a mão em ninguém, Senhor. Porque eu sei que o cura seria eu colocar a minha mão. Amém. Eu vou mudar até três. Olha o que Deus vai fazer. Olha o que Deus vai fazer. Um. Dois. Três. Agora, Senhor. Agora, Senhor. Agora, Senhor. Age. 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 Age, Senhor. Age, Senhor. Vem para fora a doença. Fumita essa enfermidade. Fumita essa enfermidade. Fumita essa gastrite. Fumita essa... Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Fumita. O joelho para fora. A doença vai crescendo neste fômago. A doença vai crescendo na barriga. Se for na cabeça. A cabeça só vai sentir a dor na cabeça. Vai sentir como a cabeça fosse abrir o crânio. O mundo da banda. Chega em barra da cana da rai. Agora. 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 Olha como essa mulher. Ela transpira o rosto dela. A cabeça dela. Olha como ela transpira. O que é na caixão da tabanára? E vem que eu vou pra mim a mamar. Vumita essa mão. Vumita essa mão. Vumita essa mão. Vumita essa mão. Joga pra fora. Joga pra fora. Olha lá o tamanho da cabeça. Vai sair. Vai sair. Vou pegar. Joga pra fora esse mão. Te liberta desse mão. Te liberta desse mão agora. O que é isso? A mala não sai mexendo, ele joga pra fora, o povo vai rejeitar doeste agora, 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 o meu Deus é maior, não resista, não resista, subida este mal agora. É noite de cura, é noite de cura de milagre, vem pra fora, o povo vai ouvir agora, a palavra de Deus, joga pra fora, vem pra fora, vem pra fora, agora, 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 joga pra fora, agora. Comida esta, Deus, em nome de Jesus, o que Deus faz aqui é lindo, é maravilhoso. Obrigado, Senhor! Amém. Amém. Pelo amor de Deus, vamos dar espaço, eu pedi o pessoal para dar espaço, por favor, dar espaço. Boca, toca, toca, toca,ito, toca, 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 tem algo andando dentro do teu corpo e para sair para fora, tu tem que provocar o milagre, tu tem que colaborar agora. Agora, chacra em espírito, chacra em espírito, chacra em espírito, espírito de morte, o meu Deus te repreende agora, 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 comida esse mal, agora, chacra em espírito. Olha o tanto, olha o tanto. Tem uma pessoa aqui, que está com dor muito forte na cabeça agora, tem uma pessoa aqui, com dor muito forte na cabeça agora, e há uma dor na cabeça, e há uma dor na nuca, há uma dor no ouvido, tem uma pessoa com dor muito forte na cabeça, na nuca, e no ouvido. Comida, 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 joga pra fora agora, 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 comida esse mal, agora, 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 olha o que Deus faz, olha o que Deus faz, olha o que Deus está fazendo aqui é grande. Comida, 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 com Tem uma pessoa com muita dor na cabeça Olha o que Deus faz aqui Olha o milagre, olha o que Deus faz Te liberta desse mal fulmita É a dor eu nunca mais Joga, joga, joga Pode jogar na fonte Pode ir, pode ir Não, 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 não A gente joga pus Uma cosma branca e amaral O tamanho daquele cálcio Agora Deus cura a gente Tive problemas Na vesícula Tá pra fora Isso, ela tá tão pra fora Comida, chute pra fora Doni, 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 doni Não, não sei Não, não sei Vai parar Não, não sei O que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer? Agora, 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 vai inchar o local da doença, vai crescer o local da enfermidade, se for na cabeça, vai levar a mão sobre a cabeça. Agora, 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 agora. Olha como é que a cabeça dessa mulher começa a brilhar, começa a ficar brilhando com ela, a naga estúpida. Pastor, afasta essa mulher um pouco mais para trás, só um pouquinho. Isso. Não, deixa o corpo para cá, eu quero ficar bem aqui perto da cabeça dela. Isso. Há uma pessoa, desculpe a perna daquela mulher, desculpe a perna dela, por favor. Isso. Eu quero uma passeia com o Marco Malco. É praticamente entreta pesca, né? A prova disso é o seu pescoço, a senhora perdeu o sentido. Mas agora eu vou contar até três. O meu Deus está colocando uma seriga de 20 ml de um líquido sobre a tua coluna agora. E vai firmar sua cabeça. Em nome de Jesus. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3. Aleluia! Aleluia! Massagearam bastante. O mal que estava incubado no estômago dela transformou-se em gordura. Então vai ter que sair, vai sair pela urina dela e pelas fezes dela em nome do Senhor dos Exércitos. Diga aleluia! Aleluia! Acredito que eu posso dizer. Tinha uma feia no seu corpo entupida. Deus se entupiu hoje porque ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Eu não sei quem é esse rapaz que você está olhando por ele. É fiel. O Senhor nos exce o Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! A gente está com uma anestesia. Pode treinar isso devagar, sem diérono. Ela está com uma efeita anestesia, viu? Anábia, oube anábia, nébios doig, e até que o onde vai. O Senhor estava dizendo que nesse momento ele desfez uma doença que estava dentro do corpo dessa jovem. Além de Deus... Eu vi uma bactéria. O Senhor já visitou o estômago dela. Na raiz... O Senhor colocou a mão. E ainda nesses três dias ela vai estar obrando rachos de sangue. Não deve se preocupar. Porque o que Deus fez aqui é de graça, diz o Senhor. E ela está com febre. Mas é porque saiu a anestesia e ela vai passar frio agora mesmo. Mas o Senhor está com ela, diz o Senhor. Diga bem, Jesus! Eu tenho que entender...